Pessoal, esse foi o primeiro ônibus biarticulado aqui de Curitiba, feito pela Volvo. Desenvolvido em parceria com a Volvo, que fica aqui em Curitiba, também é fábrica. Fizeram o primeiro ônibus biarticulado. Olha aí que bacana. Depois eu vou mostrar a placa deles. Ó, biarticulado, rodando as canaletas aqui em Curitiba. Foi o primeiro biarticulado que fizeram. Vou colocar o ano aqui pra vocês dele. Aquele é bem bacana, olha aí, ó. Placa dele é ADM6713. Aí vocês vão ver o ano dele aqui, que foi o ano do biarticulado.